O governo abre o cofre para demitir ser honros políticos, incentivos criados por estatais aí uns 74% gastos com obrigação em trabalhistas, meu Deus do céu. Aqui a notícia de indo lá, porque é pior, hein? No Estadão de hoje, segunda-feira, olha, dívida pública já assusta, meu Deus do céu, hein? Já imaginou o senhor assumir a presença da República com essa dívida assim aqui, ó? Dívida bruta do setor público já se aproxima de 2 trilhões, hein? É o novo fantasma dos analistas da economia brasileira. Acresceu de 53% para 67%, meu Deus do céu, do produto de dano bruto, durante o governo Lula, que pode superar 70%. Realmente, se eu for presidente, vou pegar um abacaxi aqui que eu tenho que realmente me cuidar. Mas, acho que está mal explicado isso aqui. Vamos depois conversar com o próprio presidente para saber se está a verdade isso aqui, né? Obama fecha primeiro ano com balanço modesto. Opa! Obama entrou com uma grande esperança do mundo, hein? Baracobão em céu, primeiro ano na presença dos Estados Unidos, se contabilizando como vitória em sua gestão a reforma do sistema de saúde, e até sua participação na conferência sobre o clima. É, rapaz, você foi um fiasco lá, Obama. Que mentira! Você quer enfiar isso por lá dentro? Sucesso ou Lula lá, rapaz, deu o show? O mundo todo aplaudiu 4, 5, 6 vezes, que é isso? A análise foi em dúvida, avanços feitos nas duas frentes, ou seja, o que você fez na saúde aí? O Fernando Henrique começou com o negócio, não precisa de previdência aqui no Brasil também. É brincadeira, hein? Força a tarefa de ministros a ajudar Dilma em São Paulo. Planalto usar uma troca de choque de ministros como Guido Manteg, fazendo para divulgar programas federais em São Paulo, apoia a Dilma. Bom, isso daqui é uma coisa que ainda vamos ver. A grande verdade é que estamos encerrando este ano, e as coisas que aconteceram foram realmente mais positivas do que negativas, especialmente do governo federal. O PAC avançou muito, foi uma grande ideia do presidente Lula, da ministra Dilma Rousseff, e o Brasil está realmente saindo da crise. Mas vamos prosseguir com as perguntas seguidas. Vamos mais aqui, vamos lá! Fabrício Chagas, 34 anos, Cotia. Assunto. Assunto da pergunta. Lula promete para 2010 manter cortes dos impostos para a indústria. Estava ouvindo o programa em café com o presidente, e tive a grata surpresa de ouvir do nosso presidente que a redução e isenção de impostos para a indústria poderão ser mantidos em 2010, a fim de manter o crescimento do país. Não será essa medida mais uma medida eleitoreira? O senhor crê que finalmente temos um governante preocupado com os caminhos do nosso país? Parabéns com mais uma atitude pioneira do senhor, que é a TV PRTV. Muito obrigado, querido amigo. A TV PRTV está aí. Olho no olho, o meu no céu, o seu no meu olho é claro, o mundo todo, o Brasil todo. Olha, eleitoreiro ou não, aqui para nós, todo governante pensa naturalmente em fazer o seu trabalho para o povo, mas pensa também em resultados.